Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central divulgou hoje uma publicação com dados do mês de maio sobre transações correntes e investimentos estrangeiros. João Pedro Neto acompanhou. No mês passado, o saldo das transações correntes, que é o resultado das operações do Brasil com o exterior, registrou um superávit de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Segundo o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, o resultado é melhor que o esperado, principalmente em função do bom desempenho da balança comercial. E o Banco Central reduziu a previsão de déficit nas transações correntes para 2016 de 25 bilhões para 15 bilhões de dólares no ano. O Banco Central informou ainda que o investimento direto no Brasil no mês de maio foi de 6 bilhões e 100 milhões de reais, um resultado acima também do esperado. E revisou para cima a expectativa de investimentos diretos no Brasil para o ano. A previsão passou de 60 para 70 bilhões de dólares em 2016. De Brasília, João Pedro Neto. E o Banco Central informou que está monitorando o mercado internacional depois da decisão dos britânicos de sair da União Europeia. Vamos mais uma vez conversar com a repórter Thaisa Dias. Olá Thaisa, quais são suas informações? Leandro, o Banco Central informou que caso necessário vai adotar medidas para manter o funcionamento normal dos mercados financeiro e cambial. De acordo com o Banco Central, a economia brasileira tem capacidade de enfrentar os impactos da decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. E citou as reservas internacionais, o sistema de câmbio flutuante e também um sistema financeiro sólido com baixa exposição internacional. O presidente em exercício, Michel Temer, falou sobre a saída do Reino Unido da União Europeia em entrevista à Rádio Estadão hoje pela manhã. O Reino Unido, a Inglaterra, decidiu, decidiu por uma consulta popular até e, portanto, decisão política nós não vamos discutir. Nós precisamos verificar quais são as repercussões, digamos, econômicas que possam atingir o Brasil. E o Meirelles vai se encontrar, como você disse, com o representante do governo britânico. Vamos discutir um pouco essas questões e vamos esperar os acontecimentos, mas só depois que eles efetivamente se consolidem, porque nesse primeiro momento, você sabe que houve uma queda das bolsas, mas num segundo momento é que nós vamos verificar como é que o Brasil, qual impacto que o Brasil sofrerá em função disso. Sob o aspecto político, nós vamos dar palpite. E ainda na entrevista à Rádio Estadão, Michel Temer disse que quer incentivar o Congresso Nacional a fazer a reforma política. Eu quero incentivar muitíssimo a reforma política. Nós vamos apanhar dois, três, quatro pontos. Não podemos fazer uma, digamos assim, uma reforma política sistêmica com todos os pontos, porque isso seria difícil, mas eu conversarei com os líderes da Câmara, do Senado, para naturalmente incentivá-los. Se for o caso, se o Legislativo me permitir, também participar dessa ação que gere uma reforma política no país. E ainda sobre essa entrevista à Rádio Estadão, o presidente Michel Temer disse pelas redes sociais que vai sancionar na próxima terça-feira a lei das estatais e disse estar tomando providências para o crescimento do país. O presidente, em exercício, Michel Temer, afirma ainda que será possível fazer uma reforma da Previdência e que é preciso ter a participação e as sugestões das centrais sindicais. Nove missões de transporte de órgãos para transplantes foram realizadas pela FAB desde o dia 6 de junho, quando o presidente Michel Temer determinou o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira com esse objetivo. Nesse período, a FAB foi acionada 13 vezes pela Central Nacional de Transplantes. No caso de um coração, por exemplo, da retirada do odor até a realização do transplante, o tempo máximo para a utilização do órgão é de apenas 4 horas. E começam hoje as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Neste segundo semestre serão oferecidos 75 mil financiamentos para cursos em faculdades e universidades particulares de todo o país. Já faz quase 4 anos que a Stephanie começou a longa jornada para se tornar médica. Ainda falta pouco mais de 2 anos para concluir a graduação. Eu sempre quis fazer medicina desde pequena mesmo, durante o ensino médio eu acabei conhecendo pela Embi mesmo o curso de medicina e eu acabei me apaixonando muito por isso. Antes de conseguir entrar eu trabalhei um pouquinho, eu juntei um pouco de dinheiro, fiz cursinho, fiz um ano de cursinho, larguei tudo, passei aqui e pedi o FIES. E é assim mesmo que ela gosta de passar o tempo, treinando e melhorando as habilidades. Stephanie estuda nesta universidade particular da capital, com bolsa de 75% pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Se não fosse FIES eu não estaria fazendo medicina, começa por aí. Quando eu passei na faculdade, eu paguei a matrícula, me inscrevi no FIES, eu tinha feito o Enem, então com a nota do Enem eu me inscrevi. E entrei todo o processo seletivo do FIES, fui aprovada com 75% e depois disso consegui a bolsa e estou estudando até hoje. E quem deseja fazer assim como a Stephanie e estudar com bolsa do FIES, precisa ficar atento aos prazos. As inscrições para os cursos que começam agora no segundo semestre deste ano vão até o dia 29 de junho. São 75 mil novos contratos só para este segundo semestre. Para se inscrever, é preciso cumprir alguns requisitos. A renda familiar mensal bruta por pessoa deve ser de até três salários mínimos. Os candidatos também precisam ter participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir de 2010 e obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas e não ter tirado zero na redação. A lista dos candidatos pré-selecionados vai ser divulgada no dia 30 de junho. Amanhã os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio têm mais uma chance de testar os conhecimentos. É que vai ser realizado o segundo simulado oficial da plataforma Hora do Enem. No dia do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, os alunos têm em média menos de três minutos para responder cada questão. Quem não estiver treinado para controlar o tempo pode perder a corrida contra o relógio. Para ajudar na preparação da prova, os estudantes contam com a plataforma de estudos à Hora do Enem. Lá, eles podem acessar exercícios, videoaulas e também simulados como o que vai começar neste sábado. O prazo para realizar o teste começa às 8 horas da manhã e vai até às 20 horas do dia 3 de julho. Desta vez, os participantes terão uma semana para testar os seus conhecimentos. De Brasília, Gabriela Noronha. Após iniciar o simulado, os estudantes têm até quatro horas seguidas para a conclusão do exame. E não se esqueça, todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na NBR, você pode acompanhar o programa Hora do Enem, às duas e meia da tarde. Não perca! A natureza a serviço da medicina. Hoje, quase mil municípios brasileiros oferecem nas farmácias da rede pública medicamentos fitoterápicos. Só no ano passado, cerca de 16 mil pessoas procuraram o SUS para ter acesso a esse tipo de remédio. Os medicamentos oferecidos podem ser utilizados para tratar queimaduras, gastrite e até úlcera. Nos fundos de casa, Dona Bena cultiva plantas. No quintal, o pé de maracujá divide espaço com a cana-de-açúcar e também plantas menores que são de grande valor para ela, como o quebra-pedra e o capim santo. Hoje a gente conhece remédio, tudo que sofre vai no médico, mas não desprezando os chazinhos, os remédios. Porque os médicos também, tem uns que mandam a gente beber chá, aí por isso que eu tenho essas plantinhas aí de chá. O chá de alfavaca, Dona Bena usa para curar dor de cabeça. A babosa usa para tratar queimaduras. Estes são exemplos de plantas medicinais que fazem parte da sabedoria popular e que são reconhecidas pela medicina e pelo Sistema Único de Saúde. Para aumentar a oferta de plantas medicinais e fitoterápicas com segurança, o governo federal iniciou uma política nacional em 2006, destinando recursos para apoiar o uso dessas plantas no SUS. A iniciativa do Ministério da Saúde promove o aproveitamento sustentável da biodiversidade e o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional de medicamentos. A população faz uso de plantas. No momento que você inclui ela na questão do uso do medicamento desenvolvida a partir de uma tecnologia nacional, você consegue fazer com que ela se aprimore e se aproprie melhor desse conhecimento e faça esse uso de uma maneira adequada. E os brasileiros estão cada vez mais apostando em tratamentos à base de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Entre 2013 e 2015, a busca por esses produtos no SUS mais que dobrou, crescendo 161%. Seria muito útil que fitoterápicos estivessem mais presentes na prescrição dos médicos do Sistema Único de Saúde. Profissionais de saúde interessados em utilizar e preparar fitoterápicos podem ter orientações em um guia preparado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O material tem informações sobre o uso terapêutico e as características botânicas de várias plantas medicinais. Os detalhes você encontra em anvisa.gov.br. E nós ficamos por aqui, você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite na Voz do Brasil e também às 8 da noite no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades do Governo Federal em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho